Bom, galera, e antes que vocês me perguntam aí o que eu estou fazendo com essa camiseta da Itália, é muito simples, né? Meu nome é Angelo, Angelo é um nome muito, muito utilizado lá na Itália, e eu adoro esse nome, né? E também eu gosto muito da seleção da Itália, foi eliminada, não participou da Copa do Mundo nesse ano, infelizmente, mas é tricampeão mundial, é uma seleção que vem participando aí nas outras Copas, fazendo excelentes participações. Mas vamos falar do Brasil, que nós perdemos, infelizmente, para a Croácia, eu vou falar disso agora, vem cá comigo. Partiu para o Zanete, essa é a bola do jogo! Gol da Croácia! E olha só, gente, a última informação que eu tenho é que o Tite já pediu para sair da seleção brasileira. Tite já está fora da seleção, já pediu para sair depois de seis anos atuando na seleção brasileira. Essa derrota de hoje já era uma derrota mais ou menos prevista, afinal de contas, nós estávamos participando dessa Copa com um rendimento muito limitado. Os jogadores não estavam ali jogando muito bem, o Neymar com algumas dificuldades, os outros jogadores também. O Tite fez algumas alterações ali que as pessoas não compreenderam muito, não entenderam muito bem. E nós erramos feio aí na cobrança de pênalti. Eu vi um meme agora que estava o Cássio, se tivesse o Cássio ali como goleiro da seleção brasileira, eu tenho certeza que tinha pegado ali pelo menos uns três pênaltis. Essa é a realidade, é uma verdade que nós tivemos que pagar com a derrota, infelizmente. Bom, por vários motivos, por vários fatores, nós perdemos essa Copa do Mundo, nem chegamos nas semifinais. Olha só, nem chegamos, né? Há tempos eu não vi uma Copa do Mundo dessa forma, que nós fomos eliminados tão antecipadamente, né? Geralmente, assim, nas outras Copas que eu me lembre, a gente foi eliminado ali na semifinal, fomos eliminados na final, perdemos ali a final, ganhamos o segundo lugar. Na semifinal, disputamos a terceira colocação. E dessa vez, não, a gente só vencemos as oitavas de finais e nos grupos ali de classificação, ganhamos as oitavas e perdemos nas quartas de finais. E para a Croácia, que não é uma seleção muito pica, né? É uma seleção ali mediana. Os caras jogaram muito, vamos ser sinceros. Aquele goleiro da Croácia parecia o goro, né? Com aqueles quatro braços. Quatro não, o bicho parecia que tinha seis braços fechando totalmente o gol. Jogou demais a Croácia, merecida a vitória. Ganhou do Brasil, honestamente, foi uma vitória muito bonita. O Brasil também jogou demais. Eu senti um pouco de garra ali nos jogadores do Brasil. O problema foi algumas alterações que o Tite fez. Alguns jogadores que não tiveram aquele rendimento esperado. O Richarlison deixou a desejar aí nesses últimos jogos, né? Depois daqueles dois gols lá, que foi dois belos golaços. E dessa vez o Neymar até que tentou, fez o golzinho dele ali, né? Não ficou com aquela caição dele, não ficou caindo muito. Mas infelizmente não deu pra gente, né? E aí nós também já víamos já com uma atuação meio ali, meio cá. E essa Copa do Mundo está sendo uma Copa muito diferente, né? Na estreia já foi a Argentina perdendo pra Arábia Saudita. Depois conseguiu vencer. Nós perdemos ali também no grupo de classificação. Mas, cara, o futebol é desse jeito. Eu não sou um fã de futebol, não sigo assim a risca. Mas eu gosto de dar meus pitacos de vez em quando. É isso aí, infelizmente não deu pra gente fazer o quê, né? Agora é vida pra frente. Acabou o ponto facultativo, acabou as férias, né? Agora a galera tem que trabalhar. Ah, meu Deus do céu. O bom do brasileiro é isso, é a advenção. Nós somos os melhores produtores de memes do mundo. Do mundo. Não tem... Olha, eu costumo dizer que americano nasceu pra fazer guerra e filme. Eu costumo dizer que japonês nasceu pra fazer celular e computador. E o brasileiro... Você pensa que brasileiro nasceu pro futebol? Não. Brasileiro nasceu pra fazer meme, meu amigo. Brasileiro nasceu pra fazer meme. Então vamos ver alguns memes aí. Vou deixar na tela pra vocês. E olha, eu volto no próximo vídeo. Muito obrigado. Inscreva-se no canal e valeu, galera! E olha, eu volto no próximo vídeo. 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 E olha, eu volto no próximo vídeo.